Olá pessoal, voltamos aqui com a educação e os movimentos sociais, onde nessa aula a gente vai estar retratando sobre as redes virtuais e reais, tá? A gente vai estar falando das redes virtuais, onde a gente vai ver como aconteceu, como ela é importante para o nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá? Então, a rede do quinto fórum social mundial. O quinto fórum social mundial, como um grande guarda-chuva social, abrigou diversos fóruns paralelos, né? Foram pelo menos sete eventos que trataram de temas específicos, como o fenômeno migratório, os impactos da globalização na Amazônia, os sistemas públicos de saúde e o papel do poder judiciário. Então, nesse fórum, ele abrigou, né? Vários outros fóruns que estavam acontecendo, estavam alinhados ao fórum social mundial, viu? Então, foi um fórum, onde aconteceu, foi muito importante, né? Onde houve várias discussões, cada grupo discutiu de acordo com o seu grupo, né? Saúde, sobre o meio ambiente, né? Que é o impacto na Amazônia, o poder judiciário teve a sua discussão e, enfim, e também a questão migratória. Então, esse fórum, ele foi bem importante, viu, pessoal? Então, durante o fórum social, migrações, das migrações, os participantes defenderam o fim do preconceito, vejam aí, o fim do preconceito, então eles defendiam lá o fim do preconceito e da perseguição contra os trabalhadores estrangeiros. O guarda-chuva, né? Do fórum social mundial, também abrigou o fórum das autoridades locais pela inclusão social. Então, esse fórum social mundial, ele era conhecido, chamado também como guarda-chuva, porque ele ficava aqui, né? Ele era, cobria todos os outros fóruns, né? E aí, nesse fórum social de migrações, eles defendiam, discutiam lá e defendiam o fim do preconceito, né? O fim do preconceito dos trabalhadores estrangeiros. Então, foi importante? Foi. Vejam aí, viu, pessoal? E aí, o lema do fórum mundial, o lema que foi dado para esse fórum, é, um outro mundo é possível. Então, veja que é um tema bem, bem forte e bem interessante. Um outro mundo é possível. Sim, porque, assim, lá nesse fórum foram discutidas várias coisas, foram levantados vários temas, várias defesas, né? Então, um outro mundo é possível, então, bem interessante e bem forte. Então, era o lema do fórum social mundial. Nós temos também, é, lembrar que o fórum das autoridades locais pela inclusão social defendeu uma nova globalização mais humana e solidária. Então, houve lá, né, a discussão nesse fórum, essa defesa de uma nova globalização mais humana e solidária, né? Há uma inclusão, para que haja inclusão social, viu? Então, esses movimentos sociais, eles fizeram todo esse processo. Então, é movimentos, né, gente? É um movimento social, é um movimento da sociedade, em que se discute assuntos importantes para a sociedade. Veja que interessante, pessoal. Os participantes lançaram um desafio a governantes do mundo inteiro, que assumam a execução de políticas públicas inclusivas, que democratizem a riqueza e o poder. Então, houve esse, foi lançado para todo o mundo, né, o mundo inteiro, esse desafio, né, de que há essa inclusão, essa democratização, que seja democrática as decisões, que sejam inclusivas essas decisões. Certo? E aí, como esse fórum social mundial, ele foi o guarda-chuva que cobriu todos os outros fóruns, né, teve o fórum da saúde, né? Discutiu-se nesse fórum a necessidade de que o desenvolvimento econômico e social seja acompanhado de direitos fundamentais, como seguridade social, condições sanitárias básicas e assistência médica. Então, veja a importância aí, pessoal. Houve aí essa discussão, né, e foi acompanhado de direitos fundamentais, que há necessidade de um saneamento básico, de assistência médica, de condições de seguridade sociais, né, e pontos de ação que devem nortear as lutas pela saúde do mundo. Então, dentro do fórum, eles elencaram alguns pontos que é importante, que foi importante nessas lutas, certo? Aí, a luta pela saúde como direito humano, criação de um sistema de saúde integral, tá, que inclua a seguridade social e assistência médica, certo? A defesa do tripé, universalidade, integralidade e equidade. Então, houve aí essa defesa desse tripé, né, universalidade, integralidade e equidade. Então, foi elencado aí no fórum, esses pontos importantes, a luta pela saúde, da assistência médica, da seguridade social, a segurança à sociedade. Então, pessoal, aí veio o quê? Veio aqui o segundo fórum social mundial. Vejam que esse segundo fórum, ele foi o primeiro fórum, o grande evento, o primeiro grande evento internacional. Vejam só, pessoal. foi o primeiro grande fórum, evento internacional, de oposição à globalização, né, neoliberal, após o 11 de setembro. Todo mundo lembra do 11 de setembro, né, onde teve o ataque às torres gêmeas, né? E, então, a segunda convocatória dos movimentos sociais enfatizou o aumento da militarização e a oposição à guerra, assim como destacou o fracasso do capitalismo neoliberal. Então, houve aí esse fracasso do capitalismo neoliberal, né? Isso na segunda convocatória, viu, dos movimentos. antes da produção de tal documento, né, que foi discutido, né, porque o fórum há essas discussões, essas defesas, então, antes de dar a elaboração do documento, algumas dessas ideias foram levantadas, né, durante o encontro asiático de movimentos sociais. Após a evolução e os resultados dos debates, pretendia-se convocar uma grande assembleia, viu, gente, em Porto Alegre para concluir as discussões e adotar resoluções. Então, logo após, né, os resultados, a evolução, à medida que os resultados foram se concretizando, de fato, né, foram se elaborando e se convocam, se convocam, pretendia-se convocar aí uma grande assembleia para concluir a discussão desse documento e fechar ele, de fato. Aí, nós temos aqui um momento histórico, né, esse momento histórico, é, houve aí o fracasso das políticas neoliberais, nesse momento, nesse momento, em promover justiça econômica e social, enfraqueceu as expectativas em torno do consenso de Washington, tá? Ao mesmo tempo, as instituições, militações, né, multilaterais, promotoras do ajuste estrutural, da liberação do comércio e das finanças, especialmente a OMC e o FMI, né, e o Banco Mundial, estão pretendendo rapidamente, perdendo rapidamente a sua legitimidade, né? Então, houve aí durante, esse fracasso das políticas neoliberais. economicamente, o sistema global está passando por uma severa crise de superprodução e redução dos lucros, resultando em demissões em massa, reestruturação das corporações e colapso dos preços das ações. Neste contexto, vejam, a corrupção dos mais altos escalões das corporações americanas está vindo à tona, à tona, assim como as íntimas ligações entre o capital dos Estados Unidos e o governo também. Então, é, vejam que isso, dentro desse contexto histórico, vem acontecendo, né? Então, que propostas para se construir uma rede mundial de movimentos sociais? Quais foram essas propostas que foram discutidas? Durante o Fórum Social Mundial, em 2003, propôs-se discutir a criação de rede mundial de movimentos sociais. Essa proposta é a indicação para a clara intenção de construção de um marco comum como referência e como ferramenta para as mobilizações internacionais, apesar de que tal proposta só pode ser bem-sucedidas com o engajamento dos movimentos de todo mundo em discussões e debates. então, só se consegue aí, uma mobilização internacional só vai ser bem-sucedida se houver um engajamento de todo movimento de todo mundo, né? Para que se tenha, para que se discute, se debate e se tenha um resultado discutido ali, tá? E um resultado bem elaborado, certo? O documento, depois de tudo discutido, esse documento foi preparado para suscitar o debate e a discussão sobre a proposta de se construir uma rede mundial de movimentos sociais. Nos últimos eventos que ocorreram antes do terceiro fórum social mundial, quando a assembleia dos movimentos sociais, as ONGs, os sindicatos, seriam chamados a deliberar sobre a posição final quanto a tal proposta. Então, aí, foram convidados a participar as ONGs, os sindicatos para deliberar sobre a posição final da proposta, certo? Então, gente, e aqui, a gente vê nessa imagem, vocês podem perceber, redes de cidadania, o avanço da tecnologia, a exploração dos trabalhadores pelo capital não é mais única e variável. Nós sabemos que hoje a tecnologia, nós sabemos da importância da tecnologia na nossa vida, esses movimentos sociais, né, nos proporcionam isso, a internet, ela, percebemos agora que vivemos esse período em que o único instrumento, né, a internet, ela tem sido um grande instrumento nas nossas mãos, muito importante, né, então, ela veio se expandir, né, essa nova tecnologia, ela vem expandindo no nosso meio, no nosso mundo, né, para o nosso, para desenvolver as nossas atividades. Landa, ele diz assim, ele faz um alerta, alerta para a necessidade de se analisar o hoje. A democracia liberal e suas conquistas estão em fracasso declínio, né, o modelo social democrata está se esvaindo a esfera pública, né, a liberdade do pensamento, os direitos conquistados tudo, né, o controle dos meios de comunicação impede novas formas de pensar. Então, ele faz esse alerta, né, que os meios de comunicação, ele faz um alerta que ele está impedindo novas formas de pensar. Vocês concordam com esse alerta de Landa? Fica essa pergunta aí para vocês. Nosso papel é resistir a essa maneira de viver. Ela não é a única forma de vida possível. Desde outras culturas e saberes a experiências radicais em relação da natureza e pessoas que precisam ser divulgadas, conhecidas, vivenciadas, né, então, veja como é importante, pessoal, a mudança do mundo e das relações de poder passaria pela mudança de viver no cotidiano. As velhas teorias, ao que parece, já não dão conta do mundo multifacetado, tecnocrático e cheio de novas condições. contradições. Então, olha que diz aí que essa mudança do mundo, né, ela vem alterando a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, né, cheio de novas contradições também, né, gente? do mundo. Muito obrigado. 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 Obrigado.